O senhor disse que os policiais estavam paralisados por causa do salário, eram criminosos. Nunca disse isso. Também pediu que fizessem o corte do nosso ponto também. Nunca disse isso, você está mentindo. Não, isso está no vídeo, está em um vídeo no Facebook. Então me faça o vídeo primeiro para comprovar essa mentira que você está dizendo. E outra questão, não, mas vamos conversar. Não, você está dizendo que eu não tinha problema. Outra questão, o senhor disse que a aposentadoria especial dos policiais era coisa de Marajá. O senhor é contra a aposentadoria especial, não correto? Não está correto. Os servidores públicos sindicalizados não querem que sejam concedidos os mesmos direitos aos servidores públicos que já são garantidos em estima privada. Ou seja, aposentadoria, Pelté, PSS e quem quiser ganhar mais depois da aposentadoria, que pague mais. Chega de Marajás aposentados pelo serviço. Não, o senhor tem um vídeo antes de não falar o... Ele disse que todo servidor público tem que ter exatamente o mesmo direito de um servidor... Sim, mas o senhor é contra a aposentadoria especial dos policiais. Toda pessoa que está no serviço público tem que ter exatamente... Tudo é racional e contra a aposentadoria especial dos policiais. O senhor está disforçando toda a minha fala que eu disse. Os servidores públicos sindicalizados não querem que sejam concedidos os mesmos direitos aos servidores públicos que já são garantidos em estima privada. Ou seja, aposentadoria, Pelté, PSS e quem quiser ganhar mais depois da aposentadoria, que pague mais. Chega de Marajás aposentados pelo serviço. Não, a tua mentira foi flagrantemente... A tua mentira foi flagrantemente... Mas o senhor quer conversar aqui? A gente fala aqui. Não, eu não vou conversar com quem está mentindo. Não, estou mentindo. O senhor vai embora, sim. Obviamente você está mentindo. Não, estou mentindo. Então tá, seu Marcel. O senhor tinha dito que eu estava mentindo? Provei para o senhor que não. Eu vou editar aquele vídeo que o senhor fala para mentir. Vou botar o príncipe em mentir e tal. E sobre os policiais criminosos, o senhor falou isso lá na Assembleia Legislativa. Eu tenho no mínimo três testemunhas e eu mesmo. O senhor falou, eu tenho Isaac Ortiz, Fábio Castro e a Neiva Carla, né? Do sindicato dos policiais. Estavam lá e o senhor falou, dizendo que tinham criminosos, que andavam armados dentro da Assembleia. Essa é a visão que o senhor tem dos policiais que reivindicam os seus direitos, né? Mas então está feito aí. O senhor pediu, dizendo que eu estava mentindo. Eu provei que eu não estava mentindo. O senhor foi refutado. E agora eu vou fazer uma edição do vídeo e vamos fazer isso viralizar aí, tá? Valeu. Um abraço, pessoal.